Tu trabalhou nessas embarcações, em plataforma? Trabalhei, trabalhei embarcado, trabalhei embarcado adquirindo dado, trabalhei embarcado em plataforma de petróleo, trabalhei embarcado no Golfo do México um tempo. E como é que é? Tu fica meses lá? Não, você fica dias, né? Dias. Às vezes você fica 20 dias, 40 dias, aí depende do turno da empresa que você trabalha. Mas são alguns dias já para mexer com a cabeça do cidadão? Mexe, mexe. Tu fica no meio do nada? Fica no meio do nada, só olha para a água todo dia, toda hora, sem parar. E como é que é a rotina, o dia a dia embarcado num trabalho desse? Cara, é assim, na verdade é uma rotina de trabalho mesmo, entendeu? É de trabalho, porque tem muita coisa para fazer, né? E na verdade dentro de uma plataforma, de um navio desses, você acaba fazendo de tudo, né? Então você tem que fazer de tudo, né? Desde lavar o banheiro até só comida que você não faz. Comida tem o pessoal que faz. Mas fora isso, você tem que fazer de tudo. Então tem muita coisa, tem muito treinamento. Então treinamento de incêndio para você fugir da plataforma, treinamento de abandono, treinamento de primeiro socorro, você tem que aprender um pouco também, entendeu? Chegou a rolar algum momento que teve que usar? Cara, não, eu assim, ainda bem que eu não tive nenhum, passei por nenhum acidente não, quando eu estava embarcado, viu? Foi sempre tranquilo. E o que é? Vocês estavam procurando ou vocês já sabiam? Não, eu embarquei em plataforma que chama sonda, sonda de perfuração para procurar o petróleo, não para produzir. E aí quando encontra, não perfura? Avisa que encontrou ou já pode perfurar e... Então, aí você troca de plataforma, aí vem outra para produzir. Aqui você, aqui eu... Algumas, tem algumas hoje que elas já encontram e elas mesmas já produzem. Elas têm uma planta de produção em cima, porque para produzir você tem que mudar todos os equipamentos, né? As que eu trabalhei eram de procurar, eram de procurar. Eu sei que a gente fala que o ser humano conhece mais sobre o espaço do que sobre o fundo do mar, né? Exato. E a Terra em si, o núcleo da Terra também, né? A gente conhece mais o espaço do que o que está aqui embaixo, né? Porque tu gosta, tu se interessa mais pelo núcleo da Terra ou pelo espaço? O que que te traz mais incômodo? Então, cara, isso aí é interessante perguntar isso, porque eu, por exemplo, eu vim para estudar astronomia. Meu sonho, desde pequeno, era fazer astronomia, estudar o espaço. Só que aí acabou que eu fiz um curso chamado Geofísica, que é para entender a Terra. Porque a minha ideia depois eu ia fazer, ia seguir carreira na astronomia, mestrado, doutorado, essas coisas, né? Acabou que quando eu acabei meu curso, eu fui, trabalhei embarcado e tal, e gostei, né? Aí entrei para essa área e fiz toda a minha história mesmo na parte de geologia e geofísica. Então, assim, meu trabalho mesmo é para entender o fundo da Terra. Mas o que eu gosto mesmo é de entender o espaço, entendeu? Então, as duas coisas são bem, assim, intrigantes, entendeu? Tem muita coisa que a gente não sabe e conhecer o interior da Terra é muito complicado, porque não tem como a gente acessar. A gente acessa de maneira indireta, então a gente tem medidas, alguma coisa. Só que tudo tem incerteza, tudo é complicado para caramba, porque a Terra não é bonitinha, né? As camadinhas dela não são assim, igual você vê na foto do livro, né? É tudo, tem várias camadas, tem coisa. Então, tem, é bem complicado. As duas coisas, cara, são muito, muito intrigantes. Então, o interior da Terra, ele é muito igual isso aí que aconteceu esse final de semana, né? Pô, ah, nunca ouviu falar no tal de vulcão de lama, né? O pessoal, caramba, existe isso e tal? Para você ver, né? Tem coisa que está aí e pouca gente conhece, né? E o espaço é a mesma coisa. A gente tem uma limitação. A gente trabalha com limitações. Então, para ver o espaço, a gente tem uma limitação até onde a gente consegue ver. E a Terra, a mesma coisa, né? Até onde a gente foi já na Terra? O que a gente sabe sobre a Terra, especificamente? Cara, assim, não. A gente sabe indiretamente, né? E com muita incerteza, a gente tem ideia de como que são distribuídas as camadas da Terra, entendeu? Manto, núcleo, núcleo externo, núcleo interno. Mas, para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás, descobriram que o núcleo interno da Terra, ele não é um. Ele pode ter dois. Entendeu? Porque tem uma camadinha ali que deu uma diferença em medidas que o pessoal fez. Então, hoje, isso aí apareceu. Olha só, isso que a gente já fala que a Terra é crosta, manto, núcleo, há anos, séculos. E hoje, agora apareceu, não. O núcleo pode ser subdividido. Por quê? Aquele negócio da tecnologia. À medida que a tecnologia vai avançando, as suas técnicas de investigar as coisas vão ficando mais aprimoradas, o método de interpretar os resultados, de processar, vai ficando melhor, às vezes tem coisa que está escondida nos dados que você já adquiriu, que antes você não tinha capacidade de ver. E agora você vê aquilo. Entendeu? Então, assim, da Terra a gente sabe, a gente tem um bom conhecimento geral, geral. Mas tem muita coisa. Por exemplo, existe uma anomalia, até no Brasil ela fica, a anomalia magnética, que chama, do Atlântico Sul, onde você tem o campo magnético da Terra. E bem em cima do Brasil, no Atlântico Sul, aqui pegando o Brasil e o Oceano Atlântico, tem uma anomalia negativa. Por exemplo, o campo magnético é muito mais fraco. Qual que é a explicação para isso? Então, o pessoal não tem. A gente tenta, tem hipóteses que pode ser que o núcleo tem alguma coisa ali, que produziu alguma coisa, porque o campo magnético vem do núcleo da Terra, da rotação dele. Então, é algum problema no núcleo que pode ter gerado isso. Mas é uma coisa que ninguém sabe. Está aí e a gente não tem ideia. Entendeu? É mais importante, não importante, mas é mais intrigante, assim, no sentido de... Eu gosto de ver essas questões e relacionar o sentido da vida. Então, eu me interesso muito pelo espaço, porque eu lembro que quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu ia dormir e do nada eu acordava com aquela pergunta. Se tivesse nada, por que tem algo e não tem nada? Então, era uma coisa que me incomodava. Acordava no meio da madrugada com essa questão, assim, tentando imaginar o nada no lugar do universo. E por que existe o universo? Então, eu pergunto isso porque a gente tende muito a olhar para fora, né? Para cima. O universo me intriga. Qual é o sentido da vida? A gente é muito pequeno. Mas o núcleo da Terra, a Terra em si, ser um mistério também. Isso é uma coisa que eu não me preocupo tanto. Eu não sei por quê, porque eu sei que tem muita coisa que a gente não entendeu ainda sobre a Terra. Em relação a isso, tem alguma descoberta da Terra que pode nos trazer alguma resposta em relação a isso? Ou o mistério da Terra te intriga nessa questão filosófica da vida? Ou é mais com o universo mesmo? Não sei se deu para entender direito o que eu queria dizer. Não, cara. É um negócio bem interessante, né? Porque, por exemplo, como que a vida foi surgir aqui na Terra, né? Em que época que ela surgiu? Isso é uma questão ainda em aberto, totalmente em aberto, entendeu? A gente não sabe exatamente como que vieram parar aqui. Porque é o negócio seguinte, né? A vida. Do jeito que a gente conhece, o que a gente precisa para ter vida? Eu brinco com o pessoal que a vida é tipo fazer um bolo, entendeu? Você precisa ter os ingredientes certos misturados da maneira correta. Porque senão você não vai sair um bolo, entendeu? Não vai sair. Então, para ter a vida, você tem que ter lá o água, do jeito que a gente conhece, tá? Tem que ter água, é importante. Tem que ter ali determinados compostos orgânicos, alguns deles. Você tem que ter uma energia, tem que ter um calor, alguma coisa. E tem que ter um tempo para tudo isso cozinhar, vamos dizer assim, entendeu? E em que momento que a Terra teve essas condições, que tudo isso foi, que convergiu para a vida poder florescer. Cara, isso é uma coisa que ainda é muito... A gente não sabe, a gente não tem como, a gente não tem aquele momento, entendeu? E isso é uma coisa muito intrigante. Isso é uma coisa muito intrigante. Então, o pessoal tenta de todas as maneiras. Ah, pode ter sido ali que há 3 bilhões de anos atrás é que começou. Mas o outro fala, não, mas aqui, tem essas rochas com isso aqui, que indica que foi a 2,5 bilhões de anos. Então, a gente não tem. Isso é muito interessante.